Está começando o podcast do Tênis Certo, direto da Frame Studios, e hoje a gente vai falar de saúde e performance, assunto que os corredores gostam, não é, Val? Sim, Dudu! Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. E para falar desse assunto, a gente tem um convidado muito especial, que é o doutor Paulo Putinelli, ele é médico na USP, oftalmologista, médico do esporte pela Unifesp, doutor em fisiologia do esporte, médico da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, médico do time Brasil, médico da modalidade de atletismo, ele foi médico da modalidade de atletismo nos Jogos Olímpicos de 2016, e ainda é triatleta Ironman, Val? Triatleta? Não, eu estou aqui, eu estou só vendo quantas coisas, e ele é triatleta, Ironman, esteve em Kona, ganhou esse ano, Edu, ganhou vários campeonatos aí, não foi? Teve vitórias aí. Doutor, obrigado pela presença aí, vai ser muito bacana essa conversa. Nossa, é muito assunto hoje. É muita coisa. Empresário, empresário, tá bom, pode ser, vamos embora. Empreendedor, empresário, olha só. Vocês são empreendedores também? Sim, empreendedor. Então estamos num papo de empreendedorismo. A gente adora esse assunto também. Que legal. Adora. Então vamos aprender muito. Vamos, vamos aprender com você. Vamos começar falando um pouquinho sobre o momento mais recente, que foi o Ironman, lá em Kona, como é que foi essa experiência pra você, e um baita tempo, né? 9, 28. E o 9, 21. 21? 21. Poxa, cara, assim, foi um sonho, né? Foi viver um sonho. Explica primeiro pro pessoal o que é o Ironman e o que é o Ironman em Kona. Boa. Bom, então, tem a modalidade triatlon, que é um esporte. Dentro desse esporte do triatlon existe várias distâncias, como na corrida 5, 10, 21, maratona, no triatlon também tem, e uma das distâncias é a distância Ironman, que são 3.800 metros nadando, 180 quilômetros pedalando, e no final uma maratona. Uau. Essa distância, ela, pela primeira vez, foi disputada lá no Havaí, em 1978, e desde então, todo ano tem essa prova, e ela passou a ser o campeonato mundial. Então, a gente tem Ironmans ao redor do mundo, e os melhores, que vão melhor nessas etapas, eles se classificam pro Ironman de Kona. Então, eu fiz o Ironman em maio, lá em Florianópolis, que é o Ironman Brasil, e consegui minha vaga lá pra Kona. E estar em Kona tem toda uma mística, toda uma questão. Primeiro, porque é a final do campeonato mundial, né? O campeonato mundial, então, o nível é altíssimo, e tem a questão histórica, né? De você estar num lugar onde foi o berço do Ironman, e pra mim foi muito legal exatamente por isso, porque cada passo era, pô, eu tô aqui nesse lugar e eu via muito na televisão, e enfim, é realmente, é como, acho que pro corredor é tipo Boston, assim, talvez, né? Tá ali naquele meio, e tem, e como assim, assim como Kona, e os americanos falam muito isso, Kona é muito próximo de Boston, né? Porque Boston também é uma baita festa, e enfim, tem toda... Tem esse valor histórico, né, da prova, né? Exatamente. Foi a primeira vez que você participou em Kona? Foi, foi meu primeiro Ironman, foi agora em Florianópolis, eu tenho 10 anos de triatlon. Nossa senhora! É, pois é. Você fazia o quê? 70.3? Fazia, comecei no sprint no Olimpo, e fiquei por um bom tempo, até por questão de tempo, de treinamento, e não tinha muita agenda pra conseguir conciliar, aí comecei a fazer as distâncias um pouco mais longas, e aí em 2019 eu me inscrevi pro Ironman em Florianópolis de 2020, e aí só fui fazer agora em 2022, né, por conta dos dois anos que não teve a prova. Com quantos anos? Com quantos anos? Eu fiz 36 anos. 36 anos. Muito interessante essa sua, esse equilíbrio em buscar no momento que foi certo pra você. Exatamente, até porque assim, eu poderia ter feito em anos anteriores, mas eu falei, olha, eu quero fazer, e quando eu tiver, cruzar a linha de chegada, meu, entreguei tudo aqui, e era o melhor que eu podia fazer. E foi o que aconteceu, né? Pois é. E Val, essas marcas abaixo de 10 horas no Ironman, é, já tem uma dedicação aí bem tensa, né? Exato. É um sub-3, né? É, e lá em Florianópolis, no Ironman, eu fiz a maratona sub-3, fiz 2 horas e 59. Meu Deus do céu! E não sabia, assim, eu tava correndo sem olhar muito no relógio, porque eu já tava bem cansado, aí cruzei, e deu abaixo de 9 horas, né, deu 8 horas e 57 lá em Floripa. Depois que eu fui ver minha maratona sub-3, falei, nossa, não acredito. Nossa, parabéns, que fantástico. Eu acho que o duro é que você tem uma janela, assim, né, você faz o Ironman Brasil, você já tem que se inscrever no Ironman de Kona, pra quem se classifica, né, e o período de treinamento não é igual o que você teve pro Ironman Floripa, né, é bem mais curto, né? Exato, a prova foi esse ano, 29 de maio, e Kona foi 8 de outubro, ou 6 de outubro, muito perto, né, então, você tem que descansar, porque você acabou de fazer um ciclo de 5, 6 meses, fez uma prova dura, e já tem que engatar na próxima, assim, então, talvez, acho que no futuro, se eu voltar a animar pra fazer, talvez eu faça uma outra prova, tipo, no segundo semestre, e aí pegue vaga e fique um ano inteiro me preparando. Já passou a dor, ou ainda você sente o cansaço e a dor, ainda tá recente pra você? Eu tô, é, já tô na quarta semana pós-prova, né, então foi em outubro, tá no começo de novembro, já tô voltando aos poucos, mas foi legal ver, assim, o retorno gradual semana a semana, é muito legal isso, né, e eu criei um canal no YouTube pra descrever essas experiências, e é muito legal, porque quando você cria um canal, você acaba se terrorizando, né, acho que pra vocês isso acontece muito, assim. Qual que é o canal pro pessoal? Chama meu doc o canal, né, arroba meu doc, a gente vai falar bastante de meu doc, tomara. Sim, sim, vamos falar. Mas é, é um, eu comecei pra, nesse ciclo de, de Kona, pra explicar o meu dia-a-dia de treino, de trabalho, enfim, passar um pouco da rotina, e aí, pô, eu recebi muito feedback positivo, eu acho que isso é muito legal pra vocês também, acho que no começo, né, você começa e depois você começa a falar, meu, eu tô impactando muita gente, e as mensagens são muito motivadoras, então. Sim, você começa a, as pessoas começam a perceber que, pô, não é só comigo, ele também passou por isso, ele também sente a mesma coisa, né, mas você entrou no esporte muito cedo, né, essa evolução é, é uma vida inteira de evolução, na verdade. Com certeza, assim, e até um ponto, lá, o meu primeiro Ironman eu consegui vaga pra Kona, e tal, mas eu tenho 36 anos de história dentro do esporte, assim, eu costumo dizer que, desde que eu me conheço por gente, a minha, fazer esporte todos os dias, pra mim é intrínseco, assim, do ser, né, então, treinar diariamente faz parte da minha rotina desde nove anos de idade, talvez, assim, sabe, desde criança. Então, eu fui atleta de natação, aí, fiz, treinei sério, assim, eu vivi a experiência de ser atleta durante a juventude, no sentido de abandonar a família e viver um sonho em busca de ser atleta profissional, com 14 anos eu mudei de cidade pra me dedicar ao esporte. Que interessante. De onde que você é? Sou de Bebedouro, que é uma cidade do interior de São Paulo, e aí eu me mudei pra Ribeirão Preto, que é uma cidade a 80 quilômetros, pra integrar uma equipe de natação. Então, eu vivia pelo esporte, eu treinava dois períodos, tal, e... Isso pro adolescente é uma coisa muito pesada no sentido, assim, de crescimento, né, de você, dessa fase de adolescência, né, enquanto tá todo mundo meio se descobrindo, você já tá muito mergulhando, é literalmente mergulhado. É, imagina, pra um adolescente, você fala assim, ó, você tem que nadar de manhã, cinco e meia da manhã você tem que nadar, abre escola, daí você vai almoçar, daqui a pouquinho você vai voltar pra piscina, né. Exato. Eu imagino, falando isso pra minha filha, ela fazia assim, ela não ia nem responder, aí eu falava, de jeito nenhum. Mas assim, do mesmo jeito que é pesado, eu acho que foi muito revelador e foi muito... Ah, vai criando casca em você, né. É, exato. É o ideal. Mudou muito o meu estilo de vida, meu caráter, enfim, a minha ideologia de vida. Você foi direcionado muito cedo e não perdeu tempo, né, se descobrindo, você já foi. Eu sempre falo, você também fui da natação, nadava, competição nadava aqui no Círculo Militar em São Paulo, né. E eu vejo assim que a natação, apesar de ser um esporte individual, é muito coletivo assim, da vivência com outros nadadores, né. Você tá dividindo a raia, você tá dividindo o vestiário, você tá viajando junto com esses outros nadadores e acaba sendo um esporte coletivo nessa vivência, né. Então, a gente acaba, a gente já acaba aprendendo como se relacionar com as pessoas, né. Você tem um atleta que é melhor que você, você vai puxar uma pessoa que, sei lá, não tá muito bem pra treinar e vai rolando esse aspecto assim de comunidade que o nadador vai criando, né. Exatamente isso. Esse é um ponto, um dos benefícios é exatamente esse. da, desde cedo, você ter identidade de grupo e se espelhar em atletas melhores e buscar e, enfim, são vários. Inclusive, alguns deles são triatletas agora, triatletas amadores e competem junto, a gente compete junto. Por exemplo, em São Paulo, agora no Meio Iron, que eu fiz agora em setembro, a natação e o pedal, a gente tava muito próximo de um atleta que morou junto comigo lá em Beirão Preto. Nossa! A gente morava junto de criança, somos amigos, ele mora em Perassununga. Chama Gustavo, bem, bem amigo assim, enfim, segue a linha do esporte, né. Desenvolve a disciplina, desenvolve rotina, desenvolve esse senso coletivo, né, de estar em grupo, tudo isso, o esporte desenvolve, imagina numa idade tão novinha, né. É, e assim, trazendo assim, reflexões, esses dias o Vitor, que tá comigo lá na Z2, ele, a gente gravando, ele falou uma coisa muito legal, ele falou, desde cedo eu aprendi a perder o esporte me ensinou a perder, desde criança. Eu acho que isso é importante, né, a gente hoje vive, tem muita gente que começou o esporte mais velho e é difícil entender como uma outra pessoa pode ser melhor, e aí acaba falando, ah, mas isso aí deve tá trapaceando e tal. Não, tem outras questões e faz parte, você não ir num dia bem numa prova, e a natação ensina muito isso, né, como é um esporte muito preciso, de uma precisão ímpar, assim, até, principalmente provas curtas, na grande maioria das vezes você mais perde do que ganha, né, são raras das vezes que você ganha. É muito, 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 muito treino pra aquele momento, e é momento, assim, coisas segundos, né. Não, imagina, tipo, um atleta de 50 livre. Exato. Quantas vezes o cara tem que subir lá na baliza, fazer a largada, quantas vezes ele tem que treinar a virada, pra nadar 21 segundos. E tudo tem que tá conectado, né, não pode perder um segundo, que aquele segundo é essencial, né. Precioso, é, um centésimo. É, exatamente. E aí o esporte veio na sua vida antes, e como entrou a medicina pra você? Você, em que momento, que entrou a medicina e toda a faculdade, todo o estudo que você fez, você precisou estudar muito pra poder entrar também, vestibular, né. Sim, legal, é, assim, até nisso o esporte tem uma influência nessa minha decisão. Essa equipe que eu integrei como nadador, era uma equipe de uma universidade lá em Ribeirão, chamamos na EPE, e a gente nadava de frente pra faculdade de medicina. Então, todo dia eu ia nadar e vi o pessoal entrando na faculdade, daí foi que me atentou, assim, falei, ah, talvez eu vou conhecer, assim, essa profissão parece ser legal, cuida de gente, eu acho legal, tem essa questão da empatia. Comecei a, quando começou essa questão de, ah, você precisa decidir que profissão você vai seguir, essa memória do pessoal indo pra faculdade me veio, assim, falei, ah, acho que eu quero ser médico. Aí, deu um determinado momento, a gente sentou pra conversar lá na faculdade que eles davam bolsa, e só, eles davam bolsa integral pra todos os cursos, mesmo pra medicina, que na medicina eles davam bolsa parcial, de 50%, porque é cara a faculdade. E aí eu fui conversar com a minha mãe, me falou, não tenho condição nenhuma de pagar. É, pesado. Aí eu falei, ah, então vou ter que estudar pra passar numa faculdade pública, e aí foi a hora que, dessa decisão, eu continuo nadando ou eu paro de nadar e, ou, sabe, abandono um sonho pra viver o outro, né? E aí foi esse o ponto, aí fui, já falei, já parei de nadar intensamente, pra me dedicar aos estudos, e aí entrei na faculdade e aí fui embora. Você vê, você tem que tomar uma decisão aí com 17, 18 anos, né, que vai mudar a sua vida, e muitas vezes esses estudantes acabam optando pela faculdade e desistindo do esporte. Você vê que lá fora faz parte, é conjunto, né? Sim, infelizmente é a realidade brasileira. Você vê, por exemplo, um atleta de NBA, o cara não vai desistir da faculdade só pra se dedicar ao esporte, né? Depois chega lá num draft, é mais difícil, né? Sim, sim. Tem, no Brasil, tem muitos nadadores que fazem esse caminho, né? Vão pros Estados Unidos e... E continuam. Porque eu também não era um super nadador, né? Sim, sendo bem realista, eu não... Você era um excelente nadador, mas é que esse é um nível ainda... Exato, é. Eu fui mais ou menos racional no sentido de, olha, eu tenho mais chance de me dar bem na minha carreira profissional, de médico, do que possivelmente de nadador, mesmo porque o funil é muito estreito, né? Nossa, chega lá nesse momento aí, os nadadores estão no melhor, assim, né, da fase deles. Daí, pra chegar numa seleção brasileira aí já complica, né? É, o cara é muito bom. Então, eu vejo o Edu na fase dele de infância, ele também foi nadador e era muito intenso o treinamento dele, escola, estudo dele, era muito, tudo muito intenso. E eu faço um comparativo comigo, porque eu sempre fui uma aluna sete e meio... Quanto que eu tenho que tirar? Sete? Eu vou tirar sete. Tá. Sempre muito, assim, desistia das coisas muito fáceis, assim, aconteceu, desisti. Então, eu já fiz jazz, balé, natação, ginástica artística, futebol. O que eu mais fiquei foi taekwondo, porque meu irmão me levava. Meu irmão ia junto e eu treinava. Só que quando eu chego à faculdade, época de faculdade, eu fui até Ponta Preta no taekwondo. E aí, na época de entrar pra faculdade, eu falei, não, vou desistir do esporte, vou trabalhar pra pagar a minha faculdade. Então, eu trabalhava durante o dia pra estudar à noite, né? E eu, hoje, depois, na fase adulta, eu me arrependo muito. Lógico, a gente não muda passado, né? A gente só muda futuro. Mas eu olho pra trás e falo, gente, quanta oportunidade que eu tive lá atrás. E quando aparecer uma dificuldade, que o esporte oferece isso, né? Dificuldades, né? Quando ficava difícil, eu falava, ah, não, não quero, desistia. Aí eu, ah, não, a aula de natação tá muito chata. Parei. Ai, não, mãe, a professora de balé, ai, ela fica implicando. Parei, sabe? Então, eu desistia das coisas, assim, simples, né? E hoje é exatamente o contrário. Quando aparece uma dificuldade, eu falo, não, só que você vai vencer. Segura aí. Até o tempo, né? A gente tava começando a falar, né? Falta tempo. Eu dou um jeito. A gente vai tentando encaixar pra poder seguir, né? Mas até isso te ensinou, então, né? Sim. Agora, né? Hoje eu olho pra trás e falo, ai, caramba, né? Podia ser uma baita atleta. Mentira, não ia ser uma baita atleta. Mas hoje a gente... E eu acho interessante que pessoas comuns conseguem entrar pro esporte, como a gente falou, não ser um atleta olímpico, mas ser um bom atleta. Desenvolver uma boa corrida ou no triatlon, fazer uma boa rotina, né? De encaixar tudo, né? Exatamente. Ó, uma coisa assim, agora juntando assim com a medicina, né? Você vê, nós três somos casos de pessoas que tivemos no nosso histórico aí de vida o esporte na adolescência, né? Até a gente chegar nos dias de hoje que a gente consegue correr, nadar e tal. Mas o que a gente vê é muita gente que começa mais tarde, né? No esporte. Principalmente na corrida. A pessoa que, ah, vou sair do sedentarismo, começar a correr aqui. E o que a gente vê, ah, a pessoa já se inscreve aí numa meia-maratona, numa maratona, num Ironman, né? Com pouca bagagem esportiva. Agora pensando assim, na medicina, assim, o que isso daí pode causar, assim, essa antecipação assim, de todo esse processo? Ansiedade quase, né? De querer pular etapas. Sim, sim. Não, você tocou num ponto crucial, assim. Acho que a pior coisa que essa ansiedade pode causar é o abandono do projeto inicial. A pessoa voltar pro sedentarismo. Isso é o mais... 8,80, né? Exato. Do tipo, ah, eu comecei a correr... 39 anos você não fez nada. Em um ano você quer fazer tudo, né? Aí vai e faz a maratona, sofre, sofre, sofre. Faz a maratona seis horas e meia, tal. Enfim. E eu sempre falo isso, as pessoas que terminam, fazem provas com um tempo mais longo, demoram mais pra fazer, sofrem muito mais. Muito mais. Difícil entender isso, mas a... São muitas horas de sofrimento pro corpo. Porque a intensidade relativa é a mesma, mais ou menos a mesma. É. Então, a pessoa fica mais exposta àquela intensidade por mais tempo. Então, a pessoa tem um trauma, ela acaba a maratona e fala, meu, nunca mais vou fazer isso. É. Isso aqui não existe. Isso aqui não é legal. É muito tempo, é. E aí... Acho que todo mundo que termina, já termina meio... Ai, vou dar um tempo, eu não sei se eu vou... Eu fiz seis horas e meia. Mais cinco, seis horas e meia de... Então, esse é o pior, o pior cenário. Aí tem os cenários ruins, mas menos ruins, assim, de talvez se machucar, ficar doente, ou ainda não conseguir encaixar e rodar todos os pratos ao mesmo tempo, né? No sentido de... Ah, precisa de uma dedicação muito grande, e aí começa a abdicar de trabalho, família, e aí não consegue esse equilíbrio complexo. E eu acho que a resolução disso é muito bem olhar pra dentro, né? Não olhar pra fora, olhar pros outros e falar, olha, como é o meu histórico esportivo, como é a minha atual situação de vida, o que eu consigo hoje. Porque, no fim das contas, a performance, o desempenho, é um desejo de todo mundo, é o desejo individual do ser humano, intrínseco do ser humano, querer ser melhor e evoluir. Mas a gente precisa evoluir com relação a nós mesmos no dia anterior, ou no passado recente. Então, acho que esse é o ponto principal, de alinhamento e de expectativa. Senta aqui, acho que é a minha função, talvez a principal dentro do consultório é senta aqui, tá? Então, o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer um Ironman, eu quero fazer uma maratona. Tá, se você já fez alguma, quantos anos você treina, você tem um treinador, você tem um médico, tem um nutricionista, porque o que você quer, precisa disso. Ou não, olha, dá pra você ir fazer e começa devagar, porque isso também pode ser um impeditivo, né? Ah, eu quero começar a correr. Ah, você quer começar a correr? Então, você precisa ir lá, entra lá no Telegram, no Tênis Certo, você vai comprar um tênis de R$ 1.500, vai escolher um nutricionista, um fisioterapeuta, um médico, e isso, esse pacote vai custar R$ 10 mil por mês, e aí você vai correr Berlim, vai correr Berlim, e aí você vai pagar R$ 1.500 na inscrição, enfim. Acabou. Isso não vai, não vai. Acabou, ela vai falar assim, não, corrida não é democrático. Isso que você falou estava aqui na minha cabeça, alinhar a expectativa com a realidade, né? Você entender o que você quer primeiro, qual é o teu objetivo? Porque a pessoa vai falar assim, quero ser o Paulo, quero ser igual ao Paulo. Não, ele fez um Ironman e assim, nossa, ele foi muito, quero ser ele. Mas, observar muito bem como é a tua rotina. Você tem tempo para se dedicar como ele se dedica? Você tem família? Você tem trabalho? O teu trabalho exige muito de você? Financeiramente, como é que você está, né? Porque, de repente, você está devendo, né? Você está numa fase que você está devendo, porque você está, sei lá, investindo, ou você está fazendo alguma coisa, que você está com dívidas. Isso tira sono também, né? Então, isso tudo te deixa muito preocupado. Será que você consegue? Então, alinhar a expectativa com a realidade, acho que é o principal. E um dos, o nosso tema aqui, né? Que a gente propôs, é alta performance. Hoje, tudo é alta performance. Alta performance. Se você falar alta performance, vai vender. Alta performance. Vou almoçar em alta performance. Eu vou... Tudo é alta performance, né? Se você... Parece que, assim, todos são perfeitos, todos dão conta de tudo, todo mundo está fazendo tudo. Eu acho que muito... Lógico, você tem uma pressão que a pessoa cria essa pressão na cabeça dela, da rede social, assim, de ficar vendo, assim, caramba, parece que está todo mundo... A rede social é algo muito novo, mas fez isso no fórum, né? Acho que é o final de semana. Esse final de semana vai todo mundo para o Nova York na maratona. É, todo mundo, mas que está todo mundo em Nova York. Exato. E eu queria perguntar para você, o que é alta performance, né? O que é alta performance? O que é uma boa performance? O que é tolerável, né? O que é para a maioria, o que dá para a maioria buscar? E aí a gente continua depois. Deixa eu primeiro você falar. Tá. Bom, então, acho que não tinha hora melhor para a gente falar disso, porque exatamente a gente criou um cenário para essa pergunta... Faz todo sentido com relação ao que a gente estava conversando antes. Dentro do esporte, a alta performance, ou seja, as pessoas que estão lá na frente, que estão brigando e estão disputando, eu vejo muito no sentido de que elas levaram um longo caminho para estar ali. Ok. Grande, Maurício. Se você olhar para as pessoas que estão vencendo provas, seja no universo amador, né? Vamos dizer assim. Elas estão há muito tempo ali. E elas vão ficar pouco tempo ali. Sim. Então, assim, pode ser que elas voltem em um determinado momento, mas eu acho que a alta performance, ela é cíclica, no sentido de a pessoa constrói e fica um tempo. Dentro do mundo amador, é muito difícil você manter esse alto rendimento, porque a não ser que você abdique das outras coisas e fale, meu, eu sou um atleta amador de alto rendimento, de alta performance, e essa é a minha vida, e eu posso viver assim. Tem muita gente que consegue viver assim, tudo bem, mas se é uma pessoa que trabalha, enfim, ela vai uma hora cair, pode ser que ela volte depois. Então, esse cenário é muito bom para as pessoas entenderem que existe um período, um período de preparação para chegar no nível, depois a pessoa vai diminuir, depois ela pode subir de novo. Então, não existe alta performance o tempo todo. Ah, impossível. Não tem como, né? Porque algumas pessoas acham que é assim, que é o tempo todo que eu estou lá performando, como se... E não é, é um ciclo. Não, até fisiologicamente, né? Você pensa, olha, você pensa no atleta profissional, então a gente sempre tem que olhar para os profissionais que talvez sejam um padrão ouro, assim. Os campeões olímpicos, ou um ciclo olímpico, ele dura quatro anos, e acontece muita coisa dentro desses quatro anos. E a pessoa vai perder provas e vão falar, olha, tudo bem, está perdendo, mas é porque ele está num... Preparando para um ciclo. Exatamente, ele vai estar no hype ali a hora que for, no dia da Olimpíada. Trazendo isso rapidamente para o dia a dia das pessoas, quando ela não vai bem numa prova, numa corrida, me inscrevi para uma corrida tal, não fui bem. Tudo bem se ela não for a prova alvo dela, certo? Sim, sim. Mesmo que seja alvo, alvo é outra coisa, né? Atingir o nível máximo, mas entender, como a gente estava falando, saber que nesse processo vai, entre aspas, perder algumas vezes, né? Porque não é perder, é sempre aprender, né? Sim. Mas em alguns momentos você vai ter uma queda e está tudo bem, né? Você não precisa estar o tempo todo batendo recorde. É, o problema é que as pessoas começam a trazer essa questão para os treinos. Então, o indivíduo quer performar, alta performance todos os dias. Ah, hoje eu não treinei bem. Ah, eu recebo muito. Com a história, ah, nossa, eu não estou treinando bem. Não sei, ah, vou trocar de treinador. Calma. É o tênis. É, eu vou trocar de tênis, eu vou trocar de médico, enfim. Mas treinador é o que sofre... É o primeiro. Com bastante frequência, assim, sabe? Ah, eu não sei se meu treinador é bom ou tal. Tá, senta aí, vamos lá. Como é que está o trabalho? Tipo, está o caos? E o sono? Como é que está o sono? Alimentação. Como é que está a alimentação? Acabei de ter um bebê. Exato. Então, assim, essa questão de alta performance é cíclico no sentido de, olha, por exemplo, usando o meu exemplo, que aí eu posso falar com mais propriedade, essa questão de ter um bom desempenho esse ano foi uma construção a longo prazo que encaixou esse ano. Talvez o ano que vem, eu ainda não parei para pensar exatamente nisso, mas eu queira diminuir um pouco para dar um outro foco à minha vida profissional, à minha vida pessoal. que eu, uma vez perguntaram isso, meu, como é que faz para rodar todos os pratos? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Algum vai cair, né? Algum você vai, exato, você vai deixar de um pouco ali, stand by, e isso tem que estar dentro do planejamento para depois voltar. Toda escura tem renúncia. É, exatamente. Todo mundo fala assim, ah, precisa ter equilíbrio na vida e tal, a gente escuta as pessoas falando e tal, mas se você quer melhorar na corrida, no esporte, você vai ter que desequilibrar em algum momento em alguma outra coisa, né? Não vai conseguir manter tudo em equilíbrio, né? Na verdade, eu acho que o que eu acho que fica muito claro é que em alguns momentos, para alguns projetos, você vai ter que dar energia máxima, né? Então, se você vai para um Ironman em Kona, é energia máxima para aquilo, né? Então, o que vai ficar? O trabalho vai ficar, a família vai ficar, essa parte toda, empresas e tal, talvez você não consiga administrar tão bem, elas ficam para trás, para você fazer isso. Passou isso, opa, agora vamos colocar. Então, é uma questão de você não equilibrar todos na mesma energia, mas talvez um mais alto, um mais baixo e assim manter, né? Eu acho que assim, falamos de alta performance, agora uma boa performance, uma vez que você vai atinge o seu pico, você pode cair e se manter numa boa performance, do tipo, meu, agora eu consigo, eu fui lá em cima, eu atingi níveis muito ótimos de treinamento, então eu vou segurar, vou manter e vai continuar indo bem, então não é RP toda prova, mas é um tempo que talvez anos atrás seria imaginável, mas você mantém, trabalha outras coisas na sua vida e uma hora você fala, meu, agora é hora de investir de novo, é hora de tentar subir essa curva, né? Subir o gráfico de performance e tentar voltar. E para a pessoa manter uma boa performance, o que você acha que ela tem que colocar? Acha não, o que que para você, né? Como médico você olha e fala assim, olha, isso aqui tem que cuidar. Quais são os pontos que você precisa olhar e cuidar? A gente fala aqui do tripé da sustentação, que é treino, alimentação e o descanso, né? E eu incluo essa parte mental também, espiritual, enfim, que para mim é uma base também. E financeiro também, né? Essa parte de finanças também, para mim assim, finanças, se eu estiver caindo, eu falo, opa, tiro meu sono, né? Tiro o sono de muita gente, é. Tiro, eu fico preocupada. É, imagina, se você não está bem no seu trabalho, você está sem grana, como é que você vai treinar? Como é que você vai trabalhar? Você vai ficar tenso, né? Total, total. Então, eu acho que isso também é uma, mas assim, no principal, a gente fala treino, alimentação e descanso, o principal. O que que para você, assim, de treino, alimentação e descanso, o que que seria uma boa performance? Bom, assim, acho que o primeiro, esse tripé é crucial, mas antes disso, eu olho com a questão da saúde. A pessoa precisa estar saudável. Não ter nenhuma doença, ou se tem alguma doença crônica, que ela esteja controlada, esteja equilibrada, enfim, precisa... O indivíduo sem saúde não consegue performar por questões óbvias, acho que isso é bem claro. Mas uma vez saudável, uma vez certificado que está tudo bem, que ele não vai ter nenhum problema, aí acho que esse tripé, ele se ajusta e se equilibra, né? No sentido de que o que pesa de um lado da balança é o treino, e o treino é algo estressor, é algo agressor para esse equilíbrio. E você contrabalanceia, né? Então, do outro lado da balança, a questão do sono, alimentação e hidratação. E aí, assim, treinar todos os dias é algo ótimo para você manter ali a sua boa performance e deixar essa rotina de treino muito bem desenhada. Ah, meu, eu gosto de treinar todo dia pela manhã, e é particularmente o meu caso, eu começo o dia treinando e depois que eu acabo de treinar, aí meu dia vai. E eu, assim, se eu falo para o paciente, se eles pudessem escolher, escolham essa opção, se tem essa possibilidade, se acordam, se sentem bem para treinar de manhã, porque tem gente que não vai de manhã, só vai à noite, mas tudo bem. Mas façam treinos todos os dias, ou um dia de folga, mais um dia de folga planejado, ou seja, tenha um treino estruturado por um profissional capacitado, essa maluquice de treinar por planilha funciona até a segunda página, beleza, você está começando, tudo bem, vai lá, treina com um amigo, seja estimulado, mas pensando em rendimento, pensando em evoluir, você precisa ter alguma base, alguém que estudou para isso, né? Sim, sim. De alimentação, a gente entra num campo vasto, gigantesco, que é, inclusive, atualmente, há uma discussão, inclusive, de dietas individualizadas, low carb, jejum. Que funciona para você, talvez não funcione para outra pessoa. Exato, então, testar, inclusive, se fala hoje de a mesma pessoa transitar entre diferentes tipos de dieta ao longo da semana, por exemplo, isso é interessante. Ah, um dia ele faz jejum, ele treina em jejum, um dia eu como mais carb. Depende do estímulo, né? Do qual treino que ele vai, naquele dia, vai exigir, depende do que ele vai fazer depois, porque a maioria é atleta amador, né? E vai, por exemplo, sai do treino, vai trabalhar, o que você vai fazer no dia do teu trabalho? Vai ser muito cansativo, né? Exato, mas isso são detalhes. Acho que o alicerce geral é alimentação saudável, isso assim, ah, eu não sei comer, não, você não sabe, não, você não quer, porque é muita informação. É muita informação, atualmente, assim, tem todos os lugares que você achar, se procura ali, alimentação saudável, você vai descobrir um monte de informação. Eu acho que a gente viveu, a gente é, talvez, a geração que viveu a revolução alimentar, assim, né? Se a gente olhar, a gente criança. Que a janta era um pão com salame e margarina? Nossa, tem uma passagem muito clara na minha infância, que é eu ter uma lembrança de eu tomar uma madeira de criança de Coca-Cola. Ah, meu Deus! Você vai tomar uma madeira de Coca-Cola. Meu Deus do céu! Sério, assim, é muito louco isso, é muito maluco. E, tipo, hoje em dia, eu acho que se uma mãe fala isso numa roda, vai ser presa, né? Então, as crianças nem tomam mais Coca-Cola, nada, né? Não, não tomam. Então, assim, a gente viveu e a gente sabe o que é... Enfim, às vezes... Então, eu acho que uma alimentação saudável é evitar bebida alcoólica, o máximo que você conseguir mentalmente, até, inclusive, para um equilíbrio mental. Depois a gente pode voltar para esse assunto da bebida alcoólica, né? Tá bom. Podemos voltar, é uma boa. Então, eu acho que a alimentação... E o sono é... O açúcar também, né? Açúcar, equilíbrio, não comer coisas simples, industrializados, junk food, enfim. Isso é bem claro. E do sono, também a gente consegue hoje falar bastante do sono com propriedade e as pessoas também têm acesso à informação no sentido da quantidade e qualidade de sono, né? A gente precisa ter qualidade de sono e precisa dormir bem, mesmo que o mundo moderno vá contra isso. Porque a gente é bombardeado por informação e o celular é um vilão muito grande, né? No sentido de... Ah, vou deitar na cama ali e ficar mexendo no celular. Você recebe estímulo visual, sonoro e mental de ficar com a cabeça a mil. Então, precisa evitar o celular. Então, ter rotina de sono. Ah, eu durmo todo dia às nove da noite, ou nove e meia, ou dez horas, às nove, ou uma hora antes. Eu já deixo o celular de lado, boto no avião, se você puder, né? Enfim. Sim. E dorme bem. Tem todos... Meu, meditação, chás, suplementos. Suplementação hoje tá muito bacana, né? Também de... Antigamente, melatonina, por exemplo, não era nem... Era proibido aqui no Brasil, né? Era proibido. Era proibido mesmo, né? Era proibido. Era. Há pouquíssimo tempo. A Anvisa, ela não reconhecia como uma... Na verdade, assim, a gente podia prescrever como médico, mas não podia vender no comércio geral. E aí, tinha essa questão de restrição pra venda. Hoje foi autorizado, faz pouco tempo que foi autorizado, autorizado numa dose baixa. Então, ainda é uma luta pra autorização. Nos Estados Unidos é vendido amplamente, encontro no supermercado, melatonina. Não, americano é... Toma de tudo. Você acha que se imaginar, tem lá no mercado, né? Mas, na melatonina, vamos entender aqui. Todo mundo pode tomar? Como é que... Bom, vamos entrar no mundo da melatonina, assim. Melatonina é um hormônio, a gente produz melatonina no nosso corpo e é o hormônio que diminui a velocidade do nosso corpo geral, assim. Ele dá uma abaixada no ritmo e ele é um hormônio que induz o sono ou que induz a qualidade e melhoreia do sono. E aí, a gente produz naturalmente e, por exemplo, a luz azul do celular, da televisão é algo que inibe a melatonina, a luz direta também inibe a melatonina. Então, o mundo moderno diminuiu a nossa produção natural de melatonina. E aí, o que a indústria farmacêutica construiu foi maneiras de você otimizar isso e tomar uma... Que horas, mais ou menos, eu posso tomar pra começar a fazer o feito até o momento que eu for dormir? Ótimo. Em média, de uma hora, meia hora antes, acho que talvez meia hora, assim, você pode tomar. É importante falar que a melatonina não é um indutor do sono, né? Não vai te induzir ao sono, tem outras substâncias que induzem. A melatonina, a ideia dela é melhorar a qualidade, diminuindo essa velocidade, diminuindo... Tentando te colocar mais em sono REM, né? Sonos mais... São mais reparadores. Então, é interessante. É uma tática interessante. Não é pra todo mundo. Tem gente que, individualmente, não tem efeito benéfico algum. Ah, eu tomei, não melhorou. Mas é importante falar que é uma substância de depósito. Ou seja, não é uma coisa que você vai tomar no mesmo dia, você vai sentir efeito. Ah, vai acumulando. Você vai tomando ao longo do tempo, ela vai fazendo... E dá pra combinar com outros? A gente tem muitos fitoterápicos. É um chá, né? Exato. Tem valeriana, passiflora, tem várias substâncias, vários chás e componentes vindo de... Que são os fitoterápicos que vêm de casca de árvore, folha de árvore, enfim. Componentes aí que podem melhorar a qualidade do sono. Isso do sono, fora alta performance mental e todas essas questões que também estamos... Você vê que o sono acabou virando, assim, como um desafio, assim, pro ser humano, né? Você tem que forçar o sono e você é despertado pelo próprio celular de manhã, né? Sim, não, e olha que interessante, porque voltando lá pros nossos avós, né? Uma época que tinha uma televisão só na sala, né? Então a família toda, quando dava já sete, oito horas, todo mundo pijaminha, todo mundo vai dormir, né? Toma o seu leitinho quentinho. Toma o seu leitinho e vai pra cama, né? Aqui eu não imagino a gente dormindo oito horas. Ele falou tudo o que eu faço. Eu ligo, eu abro pra ver como é que foi o mercado do dia. TikTok, então. TikTok. Ele dorme com o TikTok. Ontem mesmo, eu falei alguma coisa ali. Aí, acordei. Espera aí que eu vou pegar o TikTok de novo. É tipo aquele... Pra você dormir, você fica lá um pouquinho, até cair o celular na tua mão, né? É tipo isso. É ele. Tipo isso. Não, então, se eu tomar uma melatonina e ele fica lá no TikTok, não adianta nada. Não adianta nada, né? Exato, exato. Assim, estratégias pra otimização da qualidade do sono, ou do tempo de sono, pra quem tem dificuldade de começar, é ter uma rotina. Então, meu, banho quente é algo que ajuda muito a dormir. Luz indireta, então, diminuir a luz da casa e baixa luz. Estímulos, evitar estímulo sonoro, visual, então, nada de música. Ou, se for uma música, algo bem baixinho e levinho. Tem a questão de meditação, de cheiros. Enfim, tem vários pontos que são interessantes e você vai testando e fala, meu, isso aqui pra mim funcionou, então eu vou seguir isso aqui. E a rotina de horário é importante. E o horário que você dorme depende muito do horário que você vai acordar, né? Que você planeja. Acho que, uma vez eu fui num congresso de medicina esportiva, eu tava junto tendo um congresso mundial de sono. Tão importante quanto é. Eu fui lá nos Estados Unidos e aí um cara me deu um clique muito interessante. Ele falou assim, olha, a gente foi moldado a pensar que o nosso dia começa quando a gente acorda. Quando, na verdade, o nosso dia começa quando a gente vai dormir. Então, o nosso dia começa, depende completamente da nossa performance de trabalho, treino, tudo, do seu sono. Se você dorme mal, esquece. Vai treinar mal, não vai trabalhar direito. Agora, se você tem uma boa noite de sono... A gente teve uma live na pandemia, você falou isso. Isso, ó, nós tivemos uma live na pandemia e você falou isso nessa live. E pra mim ficou assim, eu falei, nossa, faz muito sentido. Então, já na pandemia, eu tava tendo... Muita gente teve dificuldade em dormir, né? Muito, muito. Foi bem difícil. Por causa de rotina. Por causa de rotina. É, mudou a rotina. Porque saiu totalmente da rotina. E o pessoal tomou muita bebida alcoólica. Exato. O pessoal acha que ajuda a dormir e, na verdade, não. Atrapalha. Atrapalha, né? E aí, isso ficou muito claro pra mim. Assim, nessa... O meu último ciclo de maratona que eu fiz em maio, que eu consegui fazer duas horas e cinquenta e cinco, eu encaixei muito a questão do sono. Dava dez e meia, eu tava na cama já, desliguei tudo, já tava indo dormir. Dez e meia, sem falta. E tirei bebida alcoólica, tirei açúcar, tudo aquilo que atrapalhava o processo pra poder descansar bem. Porque eu sentia, se eu dormi, se tivesse uma boa noite de sono e descanso, o dia seguinte o treinamento rendia muito melhor. Então, eu já acordava sem tantas dores. Fiz, lógico, sem tantas dores, vírgula, né? Fiz fisioterapia, né? Pra poder... Com massagem, pra tirar dor. Mas o sono foi essencial. E, às vezes, eu converso com as pessoas porque elas culpam o tênis, né? Pra nós, aqui, o que chega assim... Ai, tô com uma dor na canela. É o tênis, né? E eu falo, não, né? Pode ser o treinamento, pode ser falta de fortalecimento, pode ser falta de soro, pode ser alimentar, pode ser mil coisas. Não especificamente o tênis, né? Colocar como vilão. E eu falo, gente, olha o sono. E a pessoa sempre fala, não, não durmo bem. É, e o problema pra gente ainda que treina é que você, na rotina maluca do seu dia, você não consegue encaixar o treino. Aí você começa a tirar do sono, né? Sim. É, não dorme menos. Tipo, não, eu preciso começar, eu entro pra trabalhar às sete da manhã. Então, eu preciso acordar às cinco. Mas eu durmo meia-noite. Aí não dá. É, pois é. A gente tem uma... Teve um dia que eu fui treinar com eles lá no Ibirapuera, cinco da manhã. Eu dormi o resto do dia. Tinha reunião aqui. Tem um sofazinho lá no nosso escritório. Dormi durante a reunião. Não, a gente conversou nele assim, ó, no meio da reunião. Pra mim não funciona. Ele falou, essa coisa de treinar de manhã, diz que o dia rei, de um tempo. Clube das cinco, das três e meia, né? Não, mas é muito individual. Assim, a maioria dos atletas tem, chama cronotipo, que é o seu relógio biológico, né? Que horas que funciona melhor. Existe até um teste, isso. E teste não é difícil de você achar na internet. Você coloca no Google. Teste de cronotipo. São dois pesquisadores que fizeram isso na década de 60. São 35 perguntas do tipo, se você não tiver nada amanhã pra fazer, nada. Você não tem nenhum compromisso. Que hora você vai acordar? Aí tem as opções. Cinco da manhã, seis da manhã, oito da manhã, meio-dia e tal. Você tem um compromisso mais importante da sua vida. Que horas você vai colocar esse compromisso pra fazer? Aí você desenha mais ou menos, ó, você é matutino, vespertino, noturno e tal. Vai fazer nessa... É, exato. E isso é genético, mas também pode ser mutável. E a grande maioria dos atletas, então tem estudos com base científica robusta, que a grande maioria dos atletas são matutinos. Mas existe os que são vespertinos e noturnos, enfim. Então a gente precisa entender, porque às vezes você fala, meu... É. E... Desculpa. Uma coisa que eu acho que seria legal, assim, pra quem treina é dar uma dormidinha depois do almoço, né? Ai, uma sonequinha. É bom, hein? Uns minutinhos, né? Eu gosto. Pra quem vive na natação, é assim, é... Porque nadador é o que inventou isso. Eu, eu... Não sei se... Powernap, é. É, não. Eu voltava da escola, voltava da escola, almoçava, assistia o Chaves ali e já dava aquela dormidinha, né? E, assim, às vezes 20 minutos resolve. É, o Edu 20 minutos ele tá... Powernap. 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 Vários estudos, é. Tomar café antes, dormir e acordar muito mais. A gente foi... A Val correu lá em Barcelona, né? Que foi dadas as horas que eu tenho. Foi, foi. Daí o cara fecha a loja dele, né? Eu tatuei, ó. E só voltam as três horas. Yes. Não, foi muito legal. Eu tatuei, meu tempo. Foi um parabéns. Que tempo, hein? Nunca mais também, viu? Eu terminei e falei, primeira e última. Nunca mais. Não, você fez pequenininho, porque se você bater, você vai aumentar. Não vou, não vou. Não tem como. Eu vou pra Tóquio agora. A gente vai fazer a maratona de Onolulu em dezembro. Ah, jura? No Havaí, você vai? Não, não se preparem, porque é longe esse lugar, hein? É longe. Nossa. E eu tenho muito medo de voar de avião. Eu já vou ver se eu consigo, depois da gente terminar, me passa um remedinho. Pra eu poder apagar. Pra eu poder assim. Quando é? Dia 11 de dezembro. Agora, dia 11 de dezembro. Ah, nossa. É calor? Assim, é, né? É calor. Porque eu não fui pra Onolulu. Eu vi que é uns 20 e pouco a média em dezembro. Não é tão friozinho, não. Mas lá a gente vai pra... Eu vou correr junto com o Edu. Vai ser for fun. Pra fechar o ano. Nossa, São Silvestre. Que delícia. Não sabia dessa maratona. É, é uma maratona de Onolulu. Poucas pessoas sabem. É a quarta maior dos Estados Unidos. A quarta maior dos Estados Unidos é a mais lenta. 12 horas de limite. A galera come, volta. Almoça, volta. Porque vai de boa, assim. Não precisa necessariamente, né? Que legal. É muito legal. E em março eu vou fazer Tóquio e eu vou largar na... É Semelite? Subelite. Não, Subelite também. Semelite. Semelite. Eu me inscrevi pra... Usando esse tempo aqui. Eles tinham 25 mulheres, 25 homens pra se candidatarem pra essa vaga dessa Semelite. Então tem Elite, Semelite. Meu Deus, que ouro. Olha que chique. Você acredita? Parabéns. Gente do céu. Até agora. Às vezes eu acordo e falo... Março? É março. Dia 5 de março. Agora eu preciso me preparar. Tô começando. Aproveita que vocês vão pro Anululu e já fica lá até março. Exato. Já é metade do caminho. É pertinho. Pertinho. Já dá um pulo e cai pra lá. Ainda bem braço nos Estados Unidos, né? É. Fica lá na Bahia. Mas é isso. E assim, pra fechar esse assunto de alta performance, eu gosto muito de falar pras pessoas o que é mais próximo, o que é real, né? Porque eu vejo muita coisa, né? A gente acompanha muita gente e às vezes você vê pessoas falando, né? Como se fosse muito fácil fazer um Ironman, né? Como se fosse uma coisa muito simples, né? Por que você não faz o Ironman? Gente, é muito difícil. É. É muito difícil. E a gente até comenta, né? Que eu já vi assim, pessoas falando, não, vou fazer o Ironman e tal. Aí chega na hora, não, não fiz porque, ah, tive sei lá qual problema, mas não fala, eu não treinei, não deu, né? E as pessoas não falam, a gente acha que todo mundo consegue, que é fácil e não é. É difícil, exige dedicação, é possível, né? Não é alguma coisa assim fora da realidade, é possível, mas entenda que vai ser alinhar a expectativa com a realidade, né? Sim, sim, sim. Assim, como tem essa questão de ser atleta e médico e atender atletas, eu recebo muito a questão de, ah, o paciente chega e fala, ah, mas nunca vou ser igual a você, assim, sabe? Nunca vou conseguir fazer o que você faz. Cara, cara, se você treinar 10 anos, porque faz 10 anos que eu sou triatleta, você vai ser melhor. Exato. Porque atualmente a gente conhece muito mais, sabe? Muito mais coisas, enfim. A ciência do esporte está muito mais evoluída, então a tendência, agora, você começou faz dois anos, não queira em dois anos fazer o tempo que eu fiz, ou fazer um Ironman. Tem, eu acho que é muito essa questão de alinhar a realidade, ser realista, né? E não queira cortar caminhos também, atalhos. É, assim, isso é muito, já virou clichê de, ah, nossa, beleza, mas vá na essência da história, tipo, e até a questão de alinhar a expectativa pra você comemorar as suas conquistas, né? É verdade. Eu corri 5 quilômetros, esse ano, teve um paciente que me ocorreu 5 quilômetros, eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz, real, assim, tipo, ah, o cara foi pra Olimpíada, eu já vi atleta meu ser campeão olímpico, é legal, é muito legal, mas esses 5 quilômetros pra mim apresentam muito, porque, pela história de vida e pelo jeito que foi na vida dessa pessoa, e aí, beleza, ah, 5 quilômetros aí, a pessoa fala, ah, mas 5 quilômetros nem é treino pra mim, tá, mas sou eu. É verdade, é individual, não tem como você, né, colocar todos. E, doutor Paulo, essa questão, assim, de doping, você acha que tem muito mais, porque tem também isso, né, das pessoas acharem, é muito louco, né, porque do nada uma pessoa fala assim, é, tem muita gente usando doping por aí, eu fico morrendo de vontade de escrever assim, coloca o arroba. Exato. Muita gente quem? Porque, né, muita gente é muita gente. É que a pessoa só enxergou o dia da prova, né, ela não enxergou todo o trabalho que o atleta fez, o treinador, o médico, o preparador, né. E eu, eu particularmente acho, acho não, eu acredito que deva ter gente que use, mas eu acho que é muito menos do que as pessoas acham que realmente é. Porque tem pessoas que treinam a vida inteira e a gente não enxerga, e ela vai muito bem, aí você fala, ah, mas é porque você só enxergou aquele único dia, né, você não viu todo o histórico. E eu acho que são duas coisas, você desrespeita o atleta que se esforçou, e você desrespeita todo treinador, médico, todo mundo que acompanhou essa pessoa nessa chegada, e só porque ela foi muito bem, muito melhor que você, e você na sua cabeça colocou essa competição, porque às vezes essa pessoa não tá nem aí, né, ela foi lá e fez o melhor dela. E ela, foi um esforço, né, não foi, eu vejo assim, parece que tem muito mais achismo do que real, mas eu tô fora, eu não acompanho. O que que você, que tá ali na medicina, tá acompanhando os atletas, vendo, o que que você enxerga? Não, acho que você resumiu todos os meus pensamentos, a gente tem uma proximidade muito grande de pensar e enxergar essa atual questão muito próxima, assim. É, falar que o doping, o pessoal tá agora usando o doping, as pessoas usam desde muito tempo atrás. Sim, sim. Então, essa história de amador ser pego em exame de doping, também já foi muito pego atrás. Acontece. Tem histórias de 20 anos atrás de atleta amador sendo pego. Sim. Então, assim, não é nada muito novo. Acho que isso acontece. Parece que é agora, mas não é. Talvez, assim, o que eu enxergo que seja novo é a questão dessa exposição e todo mundo querer se posicionar e querer falar. Todo mundo tem opinião. A questão da rede social de gerar likes, né, tipo de lacração e... Ah, eu sou contra o doping. Bom, sério? Não, mas bomba, né? Na hora que você fala de alguma coisa assim, bomba. É, tipo, pô, sei lá, eu também sou contra, sei lá, o nazismo, né? Ou todo mundo deveria ser, tipo... É uma coisa meio óbvia, né? E eu não fico, sei lá, entende, assim, é esse o ponto. É um ponto interessante que eu acho que isso gera like, gera comentário, gera polemização, enfim. Tem um ponto disso. Mas eu enxergo com muito bons olhos a questão de se levantar essa bola, principalmente para as pessoas se conscientizarem no sentido de que, olha, quem usa e quem faz esse método não é porque a gente está falando que vai deixar de fazer. Eu tenho esse pensamento, sabe? Quem escolhe esse caminho... Não adianta a gente ficar falando, não, precisa... Não, acho que tem que fiscalizar, tem que ter nas provas os agentes e tem que testar. E se for pego é uma questão pública, então fica divulgado isso, né? É uma questão que a pessoa é exposta. E o principal ponto dessa questão é das pessoas entenderem quais são as medicações que podem ou não ser usadas. Sim. Ou, por que que existem algumas medicações ou existem algumas substâncias que são consideradas doping? Porque as pessoas têm muita... Às vezes confundem no sentido de que tudo que melhora é doping. Não, não. Tem várias coisas que melhoram o desempenho e não são doping. Quando uma substância é colocada na lista de substâncias proibidas, é porque ou ela faz mal para a saúde, ou ela vai contra as leis do esporte, ou ela não é de acesso amplo, geral, para todo mundo. Tem essas três leis do Código de Conduta ou Código de Ética da UADA, que é a agência que cuida do doping ao redor do mundo, que regulamentariza. Então, tem esses três pontos. E, pô, eu tenho alguma doença, sei lá, eu tenho uma doença, por exemplo, eu tenho diabetes tipo 1, e eu preciso de insulina. Insulina é uma substância que é considerada o doping. Por quê? Porque ela pode matar o indivíduo que usa de uma maneira irregular. Eu sou diabético tipo 1, é um exemplo, não sou, mas é um exemplo disso. Eu uso insulina. Como é que eu faço? Existe um jeito de você avisar a ABCD, que é a agência reguladora brasileira, que você usa. E você vai ser permitido utilizar, enfim, essas coisas todas. Agora, falar que isso é novo, que a gente está vivendo uma pandemia, é lacração, eu acho. Porque, assim, por exemplo, eu fui testado em 2019, lá atrás, antes da pandemia, uma prova em São Paulo, aqui na USP, um triatlon de sprint. Exatamente, eu cheguei, um agente se apresentou e falou, eu sou da agência anti-doping, eu vi o testado, eu, pô, que legal, obrigado. Vamos lá. E agora em São Paulo, de novo, agora no 70.3, e aí ficou uma tensão, mas você foi testado e tal. Eu falei, foi, ué, eu acho bom. Mas por que você não fala? Cara, pra mim é muito comum isso, sabe? Sim, eu acho. Porque fica numa questão de um olhar negativo. Eu fico muito triste com isso. É. Tira o seu mérito, né? E as pessoas começaram a falar, se você não se posiciona, cara, eu não quero falar disso, velho, eu quero falar de coisa boa, eu quero falar, cara, de, pô, como o esporte é legal, eu vou ficar apontando o dedo. Eu acho que uma das, eu já sofri muito esse tipo de preconceito, muito, mas muito, assim, de pessoas falarem, e eu falo assim, gente, mas eu não uso nada, eu não fiz nada, eu treinei, eu me dediquei muito, durante muitos anos, né? E, e aí você fica meio assim, você fala, caramba, e entra numa questão, né, você não, até quando a gente foi pra, lá pra Barcelona, tinha, você tinha que entrar na Baia Sub3, eu me escrevi que eu ia fazer Sub3, eu fui lá, coloquei, vou fazer abaixo de três horas, peguei lá o, a corzinha e entrei. Só tinha eu de mulher, não tinha nenhuma mulher junto comigo. E uma, e eu até perguntei, eu falei assim, pra eu pedir pras pessoas, por que você acha que só tem eu ali, de mulher? Aí muita gente, ah, porque é difícil treinar, porque tem, a gente sofre muito em relação ao treinamento pra mulher, é mais difícil, né, de organizar, casa, filho, rotina, peso, né, a gente tem sobrepeso maior e assim vai, né, as, as, só que eu falei assim, tem um fator que ninguém comentou, se você se destaca, você vai tomar martelada, e ninguém quer tomar martelada, ninguém quer ficar assim, não, você fez isso, você, e é muito triste, porque ao mesmo tempo que você se esforça pra ir muito bem, existe um outro lado que fica meio que duvidando de você, sabe, que fica meio te questionando, você fala, pô, mas eu não posso ir bem porque eu me dediquei, e eu acho realmente que todas as mulheres conseguem, que se dedicaram, e tiverem, obviamente, né, um, um, é, um fator genético pra isso, né, porque não é, eu falo todo mundo, todo mundo é muita gente, né, tem, que sempre treinaram, que sempre tiveram, e isso tá aumentando, e é muito louco, né, e a gente já sempre, a gente discute isso, que, que acaba pegando pras mulheres, é, pesa um pouco mais, porque se um homem faz subir três, é ok, mas se uma mulher faz subir três numa maratona, e é, e é muito isso, né, porque é difícil, é, é muito difícil, treinamento, e você, e como eu falei, falar, eu vou lá, é, pesa isso, pô, só tem eu aqui no meio, olhar e falar, meu, o que que eu tô fazendo aqui, né, mas Val, assim, é, eu, aconteceu isso, esse pensamento veio à tona, assim, pouco tempo atrás na minha mente, do tipo, meu, eu falei, olha, eu vou mostrar a minha vida, vou filmar aqui, vou mostrar como eu treino, vou mostrar como é a dedicação, é, fui testado, e mesmo assim, as pessoas continuam falando. É muito louco isso. E as pessoas falam assim, ah, mas ele é médico, ele conhece, ah, então se você fosse médico, você ia usar? Ah, que coisa doida! É tipo isso, e eu acho que assim, é, e outra questão, a pessoa quando fala, ah, mas ele tá usando, é algo muito egocêntrico. É muito! No sentido de, ah, ele só é melhor que eu, ele só fez um tempo melhor que eu, porque ele tá trapaceando. Pô, você, talvez ele... Talvez ele seja melhor que você. Exatamente isso que você falou, do tipo, ele se dedicou mais, e é muito, é, isso, assim, eu não fiz nada extraordinário, nossa, eu sou um super dotado, eu sou geneticamente diferenciado, não, eu só falei, meu, vou arrumar minha vida, esperei um tempo, vou organizar aqui, estudei, fui atrás de profissionais competentes, meu, nutricionista, médico, treinador, me organizei, falei, agora, esse ano eu vou. Não, e eu acho que tem um fator também da questão da idade, mentalmente, parece que a gente, quando a gente, quanto mais velha, não é pra todo mundo, né, gente, é sempre, né, tem as exceções aí, mas a maioria das pessoas, à medida que ela vai ficando mais velha, parece que mentalmente ela vai suportando mais, né, ela desiste menos. Amadurecimento da pessoa, né, é, experiência, eu fiz duas maratonas, três e dois, essa daqui eu falei, eu não vou deixar passar, não importa, eu vomitei duas vezes durante a prova, de passar mal, sabe, vomitei e voltei, vomitei e voltei, porque realmente. Você tava acompanhando de... Tá, eu corri dez da maratona, porque eu ia lá, eu ia com ela um pedacinho, filmava, voltava, corri. E os dois sinais ele fez comigo, os três, né, e ele falava comigo, eu não falava com ele, porque eu já estava extremamente cansada e irritada, assim, do tipo, meu Deus, eu não consigo terminar, meu Deus, eu não consigo terminar. E aí eu falei, não, dessa vez eu não vou deixar escapar, de jeito nenhum, eu vou deixar isso escapar. Mas se eu fosse mais nova, como eu falei, a professora falava torto comigo, vai, não quero mais ir, não vou mais. É, então. Né? Então tem muito isso, hoje eu suporto coisas que no passado eu não suportaria, de dor, de engolir certas coisas. Se a pessoa fala um negócio pra mim, rede social, nossa, todo dia, se eu não fosse uma pessoa que fala, ok, eu deixo você pensar do jeito que você quer. Eu ia com o tempo todo, tretando, sabe? Não adianta, não adianta não estar, meu, assim, e outra, pra uma pessoa que tá negativa, ela faz mais barulho também, né? Não, tem muito mais que você tá pro bem, assim, sabe? Sim, esse é o foco, a gente pensa muito nisso, a gente falar, pô, se tem um lado negativo, existe outros, assim, gigantescos, positivos, de você levar a pessoa junto, né? Então, e eu falei pra ele, eu falei assim, meu, eu quebrei uma barreira aqui, porque mais mulheres agora vão conseguir fazer, e foi sequencial, eu fiz, aí começou um monte, papo, amigas, assim, sabe? Ah, eu consegui, eu consegui, eu falei, tá vendo, você consegue? Sim. Você pode, você pode ser melhor, né? Eu acho difícil a questão de ser melhor o tempo todo, mas em algum momento, é isso que você quer? Faz força, porque vale muito a pena, né? Boa. É a hora que você termina lá, você fala, meu, eu não acredito que eu fiz isso, né? É, é, não, e assim, depois você olha pra trás e fala, caramba. Que incrível. Tipo, eu fiz isso, sabe? Às vezes eu, momentos assim, pós ciclo, né? Você faz um ciclo de treino forte, faz a prova, daí você vai começar um outro ciclo, você fala, nossa, eu não tô conseguindo correr um quilômetro. Nesse ritmo. A vida zero. Uma maratona. Você cruza a linha de chegada, a vida zero, começa tudo de novo. É impressionante. Aqui, não, depois a linha de chegada, volta a treinar, velho. Porque, meu, você vai perder. Volta, volta, porque é muito... E, desculpa, e assim, até agora eu li, isso aqui me veio um negócio a mente, assim, é, isso ficou muito claro também depois de Kona e tal, assim, e depois do Iron Man. No dia seguinte, as coisas acontecem de maneira normal. Volta o boleto ali. Você vai trabalhar. Os boletos voltam. Então, assim, é, exato. Ir bem ou ir mal, isso até serve pra quando você for mal, porque quando você for bem, também vão acontecer as mesmas coisas. Então, meu, vida, a gente... Vida segue. Não é, não é isso que te define, não é porque... Não. É só uma grande conquista sua. O Pense não define, né? É, não. Esses dias, um tempo atrás, eu fui numa... Tinha uma paciente minha, ela falou, ah, eu vou treinar um dia lá com vocês, tal, dela, ah, não, mas você corre, esse ritmo que você corre, você vai fazer vários amigos. Aí eu falei, quê? Falei, como assim? Assim, só porque eu corro rápido, assim, tipo, eu vou fazer mais amigos do que quem corre lento. Então, quem corre lento não tem amigo. Talvez seja até diferente, o contrário, né? É, a coisa bate muito mais papo, né? Eu não consigo falar. E você falou um pouco sobre trabalho. Sim. Você tem... Hoje você tá trabalhando... Como que funciona a rotina de trabalho pra você? Boa, boa. Então, é até legal a gente tocar nesse assunto, porque, assim, eu organizei a minha vida agora a partir desse ano pra trabalhar um pouco mais tarde, de horário. Então, eu consigo encaixar os treinos todos de manhã e aí eu entro no trabalho um pouco mais tarde. E aí eu vou pro consultório. A grande maioria dos dias, meu consultório fica ali na Avenida Ibirapuera. É um consultório que eu atendo esse projeto, meu doc, que é um projeto... Eu vi que tem São Bernardo também. Isso, e aí a gente tá agora expandindo, né? A gente tá... Eu vou lá. Ah, que legal. A gente mora ali do lado. Eu treino na Barão. Eu vi que é Barão de Manoá. Ah, isso, isso. É, na Avenida. É, na rua a gente treina, né? Nossa, tem muito corredor ali. Exato, exato. É um convite de um fisioterapeuta que tem a clínica lá, a Cinesis. Ele me convidou, daí eu falei, pô, leva a estrutura lá, que é essa ideia do médico do esporte não fazer uma consulta única e sim acompanhar esse tripé ao longo de um ciclo, ao longo de um processo específico de uma prova. Eu vi que é, pode ir, pode ir para, vamos juntos. Exato, exato. Acho que o médico, ele tem essa função... Muitas pessoas procuram o médico de, olha, tá tudo bem, pode fazer a prova. A minha ideia é não. Você pode ir, mas vamos juntos, vamos fazer o processo tudo junto. Porque a gente muda ao longo de um ciclo de maratona, por exemplo. É incrível, é incrível esse trabalho. Quando as pessoas entendem o quanto isso faz sentido, ela é essencial, é um investimento. Eu acho que é um investimento, eu penso muito nisso. Porque você se dedica tanto para aquele momento, se você fizer isso muito bem encaixadinho, nossa, é maravilhoso. Acho que não tem coisa melhor que você terminar uma prova e falar, pô, foi, dei o meu máximo aqui, né? Sai sem dúvidas. Exato. Cruzou a linha sem dúvidas. Exato, e aí você sai, vai muito do que a gente está falando, você sai da alta performance que é você atingir o pico e falar, meu, agora eu vou segurar aqui. Então você já aprendeu muita coisa. E aí você vai no modo, até você falar, até você se inscrever de novo, né? Ô Paulo, qual que é a diferença, assim, de procurar um clínico geral e um médico do esporte? Boa, boa. Primeiro é a experiência, pelo menos para mim, de viver aquilo, né? Então, a pessoa senta na minha frente e começa a falar coisas que eu vivo diariamente. Nossa, ah, quebrei numa prova, ah, ou a barreira dos 30, por exemplo, um exemplo que veio à cabeça. Eu já senti na pele essa barreira, né? De tipo, pá, desligar a chave, né? Cai, cai, né? Essa chave... Desligar a chave geral. Mas, em termos médicos, o atleta, ele é um ser diferente. Sim. O corpo dele funciona de uma maneira diferente de uma pessoa que faz uma atividade física só para promoção de saúde ou até um indivíduo sedentário. Então, enxergar os exames laboratoriais, por exemplo, enxergar os testes cardiológicos de um atleta, é diferente de um clínico. E um médico do esporte, ele tende a ser mais maleável no sentido de não achar o indivíduo um ser extraterrestre. Porque todo mundo que está ouvindo a gente já teve a experiência de ser recriminado dentro de um consultório médico. do tipo, não, mas você faz muito. É. Esse muito é relativo. É bem relativo, né? E tem as questões do esporte, de, olha, às vezes você vai num ortopedista, o cara fala, não, você vai ficar três meses sem correr. Essa sentença de três meses sem correr é quase uma sentença de morte para um atleta, né? Sim. Então, existem maneiras de um médico do esporte, ele tem treinamento para isso, de, olha, você não pode fazer, você não pode correr, realmente, três meses, não é? O que a gente vai contra, mas você não pode correr, mas você pode, meu, nadar, você pode fazer um transporte, enfim, vamos arrumar um jeito aqui, porque eu sei como é mentalmente ficar parado, parado. Tenho que gastar essa energia. Exato, porque senão a pessoa briga com Deus e o mundo, né? É. Eu vou passar lá. Ai, que legal, que legal. Eu fiz meus exames há pouco tempo e eu acho que a questão também de, dos exames todos também são diferenciados, né? Você tem que ter vitamina D, por exemplo, tem que ter um pouco mais, tem do que é o padrão ali, né? É. Para a mulher, eu acho que é diferente também, porque existe um pouco dessa questão, cada fase, cada momento da mulher, o hormônio vai variar muito no mês e imagina a idade, né? Eu fiz 41 agora. Depois dos 40, muda demais o corpo da mulher, né? Então, eu tenho, eu consigo, o meu, né? Falando dos meus exames, eu consigo, eles estão todos regulados, né? A parte hormonal, testosterona e até um aviso para as mulheres, a hora que cai a testosterona não é necessariamente uma necessidade de repor hormônio, né, doutor? Tem que olhar, de repente, aquilo que a gente falou, né? Como é que está o teu ciclo de vida, né? Está dormindo bem? Está comendo bem, né? Avaliar isso, que às vezes isso ajusta, né? E eu, graças a Deus, estou bem. Que bom. E é, então, eu vou passar, eu vou passar lá com você, de São Bernardo. Então, assim, de trabalho, tem a clínica, que é uma dedicação importante da semana, né, do trabalho. Além disso, tem as questões acadêmicas, né? Eu sou um pesquisador, colaborador lá do laboratório que eu fiz o meu doutorado. Então, eu estou, isso não tem um horário fixo, mas eu sempre estou ajudando com projetos de mestrando, doutorando, participo de bancos. Tem que estar sempre estudando também. Muito, tem que estar. O que eu gosto também, acho que, produzindo artigo científico também. Tem a Z2, né, que é a empresa que o Vitor Castelo Branco, que é o meu amigo triatleta, que a gente se conheceu como um paciente, ele era meu paciente. E aí, a gente tornou-se amigos de treino e um belo dia ele falou, cara, eu estou com uma ideia de criar um gel de carboidrato, porque eu enxergo que tem um nicho ali, acho que o mercado não é bom. Não atende, né? É, não gosto, então, e ele me convidou para ser a parte técnica, então faço essa parte técnica e uma vez por semana eu vou lá no escritório, porque eu curto da área de prescritores, que é B2C, sei lá, qualquer coisa assim, que eu não entendo muito dessas ideias. Não, B2C acho que é o consumidor, né? B2B. É, talvez o B2B do prescritor, assim, né? Então, eu converso com o nutricionista, com os médicos, faço essa parte de organização e educação dentro da empresa, por exemplo, de ensinar a todos os indivíduos da empresa o que que eles estão vendendo. Uma consultoria, né? Exato, exato. Tem o pessoal da Dobro também, que também faço essa parte técnica de contribuir com a ideia de novos produtos, que o pessoal da Dobro também está, meu... Voando, né? Voando, acho, e eles têm uma pegada muito natural. Sim, jovem, né? É, o Vitor e o Pedro são pessoas fantásticas. São demais, né? Muito boa. Vamos chamar eles pra participar. Vamos chamar a cabeça deles, assim, eu falo, nossa, que cabeça, assim... É, eles pensam muito além, assim, às vezes eu tô sentado com eles conversando, daí eles falam uma coisa, tipo, ah, não, mas de sustentabilidade e tal. Sim. Caramba, que na Z2, por exemplo, é tipo, tem, óbvio, tem uma questão social que o Vitor tem muito forte, mas a pegada da Z2 é muito performance. Vamos olhar o que a ciência fala de performance, vamos colocar cafeína. E tá fazendo muito sucesso também, né? Porque caiu no gosto do pessoal, porque eu tenho visto... O pessoal fala bastante de Z2. Eu falo muito sobre Z2, eu tô escutando, assim, vários... Ah, você já tomou Z2? Não, mas você já tomou, mas eu falei, olha, tá... Quando você começa a escutar paralelo de outras pessoas... Que legal, eu falei isso, eu falei isso. É porque é genuíno, assim, é muito genuíno e é de, assim, são... O Vitor, que encabeça, mas sou eu e a Cissa ali na parte... A Cissa é nutricionista, triatleta, multicampeã. É, e então a gente faz uma coisa que a gente sente falta, né? A gente começou assim, agora tá mudando um pouco no sentido de que a gente tá tendo feedback de atletas. Muito legal que vocês transformaram isso em um negócio, né? A gente gosta bastante, né? A minha formação, eu sou formada em administração de empresas e contabilidade. Durante, sei lá, 20 anos com escritório de contabilidade, depois eu migrei pro Ternicerto. Faz um ano e meio, né? Dois que eu tô só no Ternicerto. Mais ou menos, né? Porque a gente sempre faz algumas outras coisas paralelas. E o Edu também é formado em administração de empresas no Canadá. Você é de Santos, não? Não, a gente tem casa em Santos. Ah, porque eu vejo sempre seis em Santos. A gente tem casa em Santos. Quando a gente fica velhinha, a gente vai morar em Santos. É a nossa aposentadoria já. Nossa, a cidade é boa, né? A gente já tá pensando lá longe, aposentadoria. É a hora que a gente aposentar, a gente vai pra lá. A gente treina no final de semana. Vocês vão aposentar? Que jeito vocês vão criar o Ternicerto até? Não, é aposentar, vai ser o chinelo certo. Nós vamos fazer o nosso chinelo certo. Antufa certa, antufa certa. Antufa certa. É que Santos é muito quente, é melhor um chinelinho. Um recovery lá pra gente usar lá em Santos. É, aposentar talvez, mas isso aqui... Diminuir, diminuir. Mas eu acho que assim, é muito essa questão anterior do que você estava falando. É muito o estilo de vida, né? É. Como é que vocês vão parar de trabalhar, sendo que a vida de vocês é... Mas eu acho que não existe parar de trabalhar. Eu acho que você pode migrar. E hoje, eu acho que a gente, a nossa geração, dos nossos filhos, né? Elas, a gente vive uma revolução. Porque os nossos pais foram criados pra trabalhar 20 anos fazendo a mesma coisa. 30 anos. Começava numa empresa e terminava naquela empresa, né? E aí, recebendo salário e... Ah, depois quando eu ficar velha, eu vou pegar, fazer uma previdência, né? Oficial, né? Previdência, o INSS. E aí, alguns pensavam, né? Numa privada. Aí, eu tenho um fundo de garantia. Isso mudou, né? Agora, você pode empreender. Você pode, não especificamente só numa linha, mas várias. E tornar isso tua aposentadoria lá na frente, né? Sim, sim, sim. Meu, eu acho que a gente também... Não sei se é sorte, mas eu, você e ela, a gente trabalha com o que a gente gosta, que é esporte, né? Sim. Mas você sabe que assim, Edu, cara... Pessoal... Várias vezes as pessoas falam, cara, eu quero fazer do esporte minha profissão. Uhum. Pessoa que tá em outro setor e fala, cara, eu quero de alguma maneira... Fazer. Porque eu acho que disso, da diferença das gerações, é a gente não diferenciar trabalho de vida e sim viver e trabalhar com aquilo que é a nossa vida, né? Sim. Então, não... Às vezes, não diretamente, mas as pessoas estão... Ou até as empresas estão enxergando isso, né? Sim. Então, cada vez mais a gente vê empresas estimulando os esportes e... Sim. Essas pessoas... É, e talvez você não precisa abandonar o teu trabalho, né? Tem o meu trabalho ali, mas criar situações que vão atender... Porque existe muito... Existe ainda falta do mercado pra muitas coisas. E aí você sente essa deficiência e você fala assim, pô, por que eu não faço isso? Por que eu não começo a produzir isso como vocês fizeram? O que eu posso fazer pra poder chegar nisso aqui e colocar esse produto no mercado? Se você pensar em gel, tem várias marcas, né? Você poderia falar assim, não, já tá saturado o mercado. Não, vocês pensaram diferente. É, foi fora da caixa. Quando a gente falou, ah, vou fazer gel, eu falei, tá. A gente tinha uma ideia inicial de fazer algo na comunidade do esporte, com esse nome, Z2. O nome surgiu antes... O que é Z2? Z2 é da zona de treinamento. É, eu ia falar, é a zona de Z2. É a zona que todo mundo... Uma corridinha trote. Todo mundo é a zona convergente das pessoas, né? Entendi. Todo mundo conversa, enfim, que iguala. Nossa, adorei. Z2 é o trote. Eu não tinha pensado nisso. Não, eu pensei, eu falei, Z2 é o trote, é todo mundo, né? É a zona de conforto. Todo mundo pode treinar um Z2. Porque se fosse Z4, o pessoal fala, não, só pode... Z5. Z5 ninguém gosta. E que é uma zona boa de treinar. Z2 é a zona que melhora, né? É. As pessoas não gostam, mas é importante porque... Você não machuca, troca uma ideia. E aí a gente... Aí criamos a ideia, né? E no começo a gente queria criar um negócio de comunidade. Tipo, alguma coisa que integrasse as pessoas. Não evoluiu muito porque a gente não conseguia monetizar isso, o Vitor, né? Que é a cabeça mais empresária do negócio. E aí ele teve esse clique. Falou, cara, vamos fazer... Vamos começar com gel, mas a ideia é fazer suplemento pra performance. A gente tá num momento mais energia. Então, mais intratreino, mas talvez alguma coisa pensar... Nossa, o mercado tem muitas opções, né? Mas é, começa a pensar em muita coisa. Mas é legal porque, assim, isso pra mim era muito novo, né? Nunca eu... Questão de marketing ou de administração de empresa, zero. Médico só sabe fazer coisa de medicina. Finanças, eu não sabia nada. Então, pra mim tá sendo legal. De... Pô, pra pensar que disso eu fiz o meu doc. Eu agora olho o meu doc como uma empresa do tipo, meu, preciso ter funcionário, preciso escalar, preciso... Enfim. Não, eu acho que foi um... Por isso até que eu trouxe isso também, porque isso inspira, além do atleta, né? Inspira outras pessoas a pensarem também que, de repente, são médicas, que são dentistas, advogados. E fala, pô, por que eu não vou por esse caminho também, né? Sim. De empreender. E tudo é só... Parece que é difícil, impossível, mas não é, gente. É aquilo. Fazendo treinamento e treina, vai preparando e... É que eu falo pra Val, assim, a gente tem que ser especialista com várias habilidades, né? É. Você ser especialista... Ah, eu sou especialista em esportes, mas você tem outras habilidades, né? Sim, sim. Desenvolver as suas habilidades e aprender novas habilidades. É. E as pessoas precisam entender que vai começar do zero e vai ser ruim no começo. É. É, e é muito bom que, assim, o Vitor, ele pode ter um conhecimento muito forte em marketing, em business. Mas ele precisa ter a parte técnica também, né? Total, total. Ele tem que ter tudo isso, né? Exato, exato. Assim, como vocês, né? Acho que quando o Tênis 7... Quando começou? Tem sete anos já. Sete? Sete. Quando começou, assim... O Edu é o cérebro, eu sou o coração. Eu sou a zoeira, eu sou a bagunça, ele é o que faz o pessoal passar o cartão de crédito. Que bom, que bom. Dá um bom equilíbrio, sim. É. E quando eles começaram também, assim, era bem... Eu comecei no quarto da minha irmã, depois no fundinho do apartamento, foi assim. Foi crescendo. Aí, hoje... Tá, meu. Vocês estão voando. Eu acho. Eu boto palma pro Dudu. Não, não é... É a equipe inteira. Às vezes eu fico um pouco assim, porque é muita coisa. E eu fico um pouco atrapalhada, sabe? Aí eu fico meio irritada, mas... Porque eu quero treinar. Eu quero treinar bem. E me irrita quando eu não consigo treinar bem. É, eu também. Eu fico irritada quando, assim... Se eu tenho que treinar uma hora... Ah, não, mas hoje é só meia. Tenho que treinar duas horas... Ah, não, mas hoje é só dar 45 minutos. Porque às vezes você tem um compromisso, você fala assim, ó... Você vai ter que diminuir esse treino aí... Ai, eu fico só. E aquele dia que você fala assim, vai ter que treinar à noite. E daí à noite, você sabe, né? Quando é um dia, eu não ligo. Mas quando eu falo, cara, eu tô treinando menos porque eu tô trabalhando muito. É. Porque, assim, eu acho que o rendimento do trabalho depende de você estar bem. Sim. É aquilo que a gente falou no começo. Às vezes são ciclos. E, Paulo, muito obrigada pela nossa conversa. Nossa! Então, eu ia falar, a gente tá aqui... Você é precisado, você precisa continuar a tua rotina, a sua agenda. Obrigado. Onde que o pessoal te encontra? O pessoal me encontra... Instagram, arroba paulo.putinelli. Dois L's? Dois C's e dois L's. Tem o site, www.projetomeudoc.com. Tem o YouTube, canal arroba meudoc. Ou meudoc. É isso, nossa. Nós vamos deixar também. Como é que é? Quem quiser fazer consulta, pode... Você entra pelo site, é todas essas... Eu vou preencher. Dá pra fazer consulta online ou...? Dá. E essa é uma linha do Projeto Meudoc. Eu tenho atendido pacientes do Brasil todo e do mundo todo. Que legal. Tem pacientes na Alemanha, nos Estados Unidos. Porque dá pra tocar um projeto. Enfim, dá pra desenhar tudo isso juntos. Manda os exames todos, você vai comprando. Exato, exato. Óbvio. Se tem alguma lesão, alguma coisa que precisa examinar, eu peço ajuda pra outros profissionais. Esse é um legado bom, né? Dos últimos dois anos, a telemedicina, né? Porque antes não podia, né? Não podia, tinha uma resistência gigantesca dos dois lados, do paciente e do profissional. Hoje em dia, as pessoas... Hoje é fantástico. Muito bom. Nossa, o nosso papo foi ótimo. Foi ótimo. Obrigado, viu? Você tá convidado aí pra outras vezes, aí quando eu tiver... É a segunda vez que a gente veio. Eu fui lá no desafio da Nike, né? Isso. A gente conversou vivo lá. Ele tava lá. Ele tava lá também. Vocês brilharam lá. Foi junto com o Henrique, não? Foi. Foi com o Henrique, né? Olha, vocês são muito versátiles. Olipresentes, né? Exato. Apresenta. Colocaram. Eu costumo... Narradora, né? É, a gente... Foi legal aquele evento, né? Foi muito legal. Foi muito legal. Foi muito massa, né? Muito legal. A gente fez esse evento lá e... E é isso. É lá, é cá, é corre, vai pra maratona, vai e volta. Tem a nossa filha também. Tem um monte de coisa. Vocês precisam de falar do podcast também. Ah, é. O podcast. E o podcast? Tem o podcast da Z2. Eu vou lá quinta-feira. É, quinta-feira. Vocês vão ser convidados e vão ensinar muito pra gente. A ideia é vocês irem lá pra ensinar pra gente como é que faz. A gente tem na Z2 um podcast. Chama Z2 mais 2. Então, sou eu e o Victor e mais duas pessoas. Tem no canal no YouTube. Tem no Spotify. Então, tem bastante gente muito legal lá pra falar. Inclusive, o pessoal lá da Nike, que fez o desafio, tá no podcast. Ah, que legal. A Aline Copido e o Dom. A Aline e o Dom. Ah, que legal. Eles são demais. Eles são incríveis. Vou escutar. Então é isso, pessoal. Todas as sextas-feiras a gente tem aqui o nosso episódio no nosso podcast, também disponível no Spotify com imagens e áudio. Ok? Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado pela caneca. É sua. É sua. Valeu, valeu, Val. Valeu, Du. Abraço a todos. Tem certo.